O vídeo de hoje é pra você ganhar aquela graninha extra no final do mês, minha amiga, bem bacana. É um jogo americano de EVA e tecido. Muito fácil de fazer, você pode fazer vários, fazer um kitzinho com dois jogos americanos, com quatro, com seis, com oito. Enfim, fazer um pacotinho, kit e vender e ganhar aquela graninha. Quer aprender? Assiste esse vídeo até o final. Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você ainda não é inscrito no canal, minha amiga, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder. E se você ama artesanato como eu, você tá no lugar certo, minha amiga. Então, se inscreva agora. Combinado? Muito bem. Vamos precisar de tecido, tá? Eu dou preferência ao tecido de algodão ou tricoline, tá bom? EVA, que combine com a sua estampa. Cola branca, de preferência a PVA extra, tá? Que é mais resistente, vai colar muito melhor. E a medida do meu jogo americano, eu utilizei essa tampa aqui, ó, de uma caixa que eu tenho aqui no meu ateliê. E as medidas dela é 40, tá vendo, ó, por 29. Você pode fazer essa medida e arredondar as beiradinhas com um copo, com um prato, enfim. Muito fácil de fazer, tá? Feito isso, você vai pegar a sua medida aí que você escolheu e vai deixar os dois dedinhos, mais ou menos, sobrando no tecido de cada lado, tá? Pra não ficar uma coisa muito justa, né? Então, deixa esse espacinho de dois dedinhos de cada lado, que tá bem legal essa medida aí, tá? Aí, você vai recortar os seus tecidos. Eu utilizei tecidos de comidinhas, de frutas, sorvetinho. Então, você dê preferência a esses tipos de tecido, tá? Vamos forrar a nossa mesa. Eu forrei a minha mesa com cartolina, pra ela não borrar de cola, né? Pra deixar a minha mesa bem limpinha. Então, é sempre bom você forrar a sua mesa aí, na hora de trabalhar. E vamos colar o tecido no EVA. Eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, tá? Se você não sabe fazer, mas eu vou fazer um passo a passo bem rapidinho aqui, pra você. Você vai passar cola mais ou menos da medida do tecido que você recortou aí, tá? Pra não desperdiçar cola, muito menos EVA, né? Pode ver que eu já fiz ali uma medidinha. E vou passar cola dentro dessa marcação que eu fiz. Eu espalhei bem a cola com o pincel, tá vendo, ó? Então, você vai espalhar bem a cola. Depois, vai pegar um rolinho de espuma. Esse rolinho baratinho que você compra aí na loja de materiais de construção. E espalha bem, pra não ficar nem um excesso de cola. Feito isso, você vai colocar o seu tecido por cima. E vai passar bem as mãos pra esticar bem, tá? Pra não ficar nenhuma bolha, nenhum tecido enrugado, tá? Se você ver que ficou enrugadinho, você tira e passa a mão de novo. Depois disso, você vai pegar a cola novamente. E vai passar bastante cola pra fazer a impermeabilização, tá? Além de você fazer com que o seu tecido não desfie mais. E você vai também impermeabilizar, tá? Com essa cola, ela vai ficar transparente depois de seca. Não vai manchar o seu tecido, nada disso, tá? E o seu jogo americano vai ficar bem resistente. Pode acreditar, tá bom? Então, faça esse passo e deixe secar bem. Bom, dei uma paradinha aqui no vídeo pra falar com você aí, minha amiga artesã, que está iniciando agora e está aprendendo bastante coisa legal, que eu tenho certeza que sim. E o seu estoque, minha amiga, tá lotado de coisas legais, tá lotado de produtos, só que você não sabe vender. O seu problema, minha amiga, acabou, porque eu tenho a solução. Eu tenho um presente pra você que eu vou te dar lá no final do vídeo. Termina de assistir o passo a passo, que eu vou te dar de presente um mini curso com sete aulas com a Karimi Otto de como vender o seu artesanato. Isso mesmo, é bem bacana, né? Então, termina de assistir o passo a passo, que lá no final eu vou te explicar como você vai ganhar esse mini curso, tá bom? Te espero lá! Muito bem, eu deixei o meu secar, na verdade, um dia pro outro, tá? Pra garantir bem, pode ver, olha, colou bastante, não vai descolar mais esse tecido do EVA. Se você tá com pressa, você deixa secar umas 12 horas, mas eu deixei secar 24 horas, tá bom, minha amiga? É mais garantido, tá bom? Agora, você vai pegar, vai virar do avesso, do lado do EVA, vai pegar aquela sua medida, tá vendo? A minha medida é a minha tampa de caixa. Vai pegar um palito de churrasco, um palito de unha, ou uma caneta sem carga, e vai riscar em volta dessa medida que você escolheu, tá? Como eu estou fazendo no vídeo, olha. Eu utilizei um agulhão, tá? Que eu utilizo pra riscar os meus EVAs, mas você pode utilizar um palito de churrasco também. Feito isso, você vai recortar e vai ficar assim, olha. Já está pronto o seu jogo americano. Não é fácil, minha amiga? Nossa, é muito fácil! Dá pra você fazer milhares dele, vender e ganhar aquela graninha tão merecida, não é mesmo? Olha, eu fiz um parzinho com esse tecido, tá vendo, ó? E fiz mais quatro parzinhos, tá vendo, ó? Fiz com frutinhas, olha que lindo esse tecido. E fiz também com sorvetinhos, olha, tá? E eu utilizei o EVA da cor, mais ou menos, combinando com o tecido. Não é bacana? Tenho certeza que você vai fazer sucesso e vai ganhar bastante dinheiro com isso aí. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa os seus comentários me dizendo o que você achou. E se inscreva aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil. E você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você está perguntando. Debbie, como é que eu faço pra ganhar um minicurso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp, tá? Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora o minicurso, tá bom? Se caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência que assim que eu ver a sua mensagem eu te envio, tá bom? Então é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários que é muito importante e eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça, você pode dar críticas construtivas, sugestões, enfim. O que você quiser fazer de comentário, eu vou responder, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!